Boa noite Conquista, hoje segunda-feira, 11 de janeiro, fazendo um novo contato aqui direto de São Paulo para informar a respeito do estado de saúde do meu pai, o prefeito Erzem Gusmão. O prefeito continua em boa evolução clínica, ele está cada vez precisando menos de oxigênio através do cateter e inclusive a equipe já discute a transferência dele da UTI para a semi-intensiva. Ele pede para que eu agradeça a cidade mais uma vez pelas orações que ele tem recebido e disse que está muito confiante que ele está sustentado por sua fé em Deus e acredita no seu pleno reestabelecimento e no retorno à cidade muito em breve para suas atividades. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.